E olha, o PIX completa hoje um ano. O sistema mudou a forma de fazer pagamentos no país, facilitou a vida de consumidores e empresários, reduziu o custo de operações bancárias e equiparou o Brasil a países desenvolvidos na área de inovações financeiras. De acordo com o Banco Central, mais de 100 milhões de brasileiros usam o PIX. Há um ano, três letrinhas revolucionaram a vida financeira da Andréia. Para ela, o PIX deixou tudo mais fácil, rápido, a um toque do celular. Eu só faço as minhas compras com o PIX. Por quê? Veio para facilitar a vida da gente, eu não preciso carregar carteira, eu não preciso ter a preocupação da pessoa não ter troco. Ele é usado no comércio, nas feiras, nos camelôs, por patrões, empregados, estudantes e até os flanelinhas. Está presente no dia a dia de 100 milhões de brasileiros. E mais da metade das empresas do país, cerca de 8 milhões, já aderiram. Em um ano, um movimento de mais de 4 trilhões de reais. Mas com o avanço tecnológico, além dos benefícios, surgiram os crimes cibernéticos. Cada dia surgem novas formas de ataques, de golpes. Então, o Banco Central está vigilante e sempre atento para aperfeiçoar de forma contínua e celere as medidas de proteção. No mês passado, as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas foram limitadas a mil reais no período noturno. E novas iniciativas serão adotadas para reduzir invasões virtuais. Duas novas medidas de segurança entram em vigor no aniversário do PIX. A primeira é o bloqueio cautelar. Quando houver suspeita de fraude, o banco bloqueia o valor na conta para averiguar a dúvida. A medida evita o saque do dinheiro pelos golpistas. E a segunda é a garantia da devolução do dinheiro em caso de confirmação da fraude. A instituição, então, onde a vítima tem conta vai usar toda a infraestrutura do PIX para se comunicar com a instituição onde o golpista, o fraudador tem conta, que vai bloquear os recursos. As duas instituições vão ter aí sete dias para fazer a análise da situação e aí, sendo fraude, os recursos, então, são restituídos para a vítima. Então, vamos lá.